Passeado o canal, hein? Com a amiguinha sem papo na língua. Um abraço! Música Boa noite! A maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Hoje, dia 24 de outubro de 2019, né? Já passam já das 22 horas. Trazendo pra vocês algumas informações, né? Em relação ao nosso amado e querido Mengão, né? Já de antemão, falando sobre a absorção do JJ, né? Isso aí eu já tinha levantado essa bola aqui, que eu não tinha dúvida de que ele seria absorvido, se não ia ter que punir o presidente do Palmeiras, o presidente do Santos, o presidente do Grêmio. Tudo que falaram que o VAR ajudou o Flamengo. Enfim, só receber um puxão de orelha lá, um cara falou meia dúzia de bobeira lá. Enfim, Flamengo pagando dois mil reais, né? Sobre o atraso de dois minutos na partida contra o Atlético Paranaense. Enfim, passou, né? Graças a Deus, resolvido. Não teve punição, né? Rapaziada, o Flamengo agora vai pegar o River Plate na final da Taça Libertadores, né? Depois de ontem ter massacrado o Grêmio 5x0 no Maracanã. Todos nós sabemos, lógico, comemoramos pra caramba. Porém, a indefinição tá por conta da cidade, né? Já que Santiago, já que o Chile lá tá em guerra civil. Os jogos lá do próprio campeonato local foram paralisados. Então é muito pouco provável, é pouquíssimo provável que a final da Libertadores seja lá, tá? Então tá se definindo outro lugar, né? Possivelmente Paraguai, enfim. A gente não sabe ainda. Aguardaremos cena dos próximos capítulos, apesar de que falta um pouco menos de um mês, né? Daqui é dia 23 de novembro. E o Flamengo sendo campeão da Libertadores 2019, algo que eu tenho certeza que será, né? Eu tenho certeza que o Flamengo vai ganhar do River Plate nesse jogo único, né? Não é ir de volta, é jogo único. O Flamengo, além de disputar o Mundial da FIFA, que são com sete clubes, o formato desde 2015, o Flamengo estará já garantido no Mundial 2021, que será com 24 clubes, né? Um novo formato, que acontece, que acontecerá entre o mês de junho e julho, no lugar da Copa das Confederações, e será de quatro em quatro anos. Vou ler aqui a pesquisa que eu fiz pra vocês, né? O novo Mundial terá 24 equipes de todo o mundo. A Europa será o continente mais representado, com oito times. A América do Sul terá direito a seis clubes na competição. As demais vagas serão divididas entre as demais confederações continentais. No ator formata pelas sete equipes, foi o que eu falei, né? Disputam a competição, todos os campeões continentais, e mais o campeão do país sede. Quais times estarão no Mundial de Clubes? Isso é importante. Não há nada, não há oficialização de nenhuma confederação sobre como as vagas serão distribuídas no Mundial de Clubes 2021. Na América do Sul é dado como certo que os quatro últimos campeões da Libertadores antes do torneio, entre 2017 e 2020, estejam presentes, ou seja, o Flamengo, campeão de 2019, vai estar presente. As outras duas vagas seriam disputadas pelos vencedores da Copa Sul-Americana, ou seja, os campeões da Copa Sul-Americana irão disputar duas vagas. Caso se confirme, Grêmio e River Plate já têm presença garantida na competição, né? O Grêmio ser o campeão de 2017 e o River Plate em 2018. Os europeus poderão ter como representantes Real Madrid e Liverpool, últimos vencedores da Liga dos Campeões. Agora, qual será o formato do Mundial de Clubes de 2021? Serão oito grupos com três equipes cada, o vencedor de cada chave avança para uma disputa das quartas de final. Todos os duelos de mata-mata serão em jogo único. No total, o campeão do torneio fará cinco jogos, ou seja, para ser campeão do Mundial, ganhar os cinco jogos. Quando será o Mundial de Clubes de 2021? A competição não tem data oficial, mas a FIFA trabalha para fazer a primeira edição entre os dias 17 de junho e 4 de julho de 2021, ou seja, não será mais disputado no fim do ano, como tradicionalmente acontece. O novo Mundial de Clubes ocorrerá a cada quatro anos, ocupando o lugar da Copa das Confederações, que teve sua última edição em 2017 na Rússia. Ou seja, o Mundial de Clubes, né, que é um pouco desdenhado pelos clubes europeus, terá mais valor, né, porque será disputado como uma Copa do Mundo mesmo de clubes. Será de quatro em quatro anos, então todo mundo vai querer estar lá. E o nosso Mengão, em nome de Jesus, campeão da Taça Libertadores 2017, estará lá em 2021, né. Ou seja, como eu venho falando aqui, 2019 será um divisor de águas para o Flamengo, já está sendo. Depois de 38 anos iremos disputar uma final de Libertadores, e a expectativa é muito grande, né. Nação! Campanha Canal Flamenguista Sem Papa na Língua na final da Libertadores junto com o Mengão. A gente se conta, ficou na descrição do vídeo e nos comentários. Quem puder e quiser colaborar, tá, ficarei muito agradecido. Se não puder colaborar, continuarei amando da mesma forma. Valeu? Um beijo no coração de todos. Notícia dada. Ah, lembrei, né, lembrei que tanto o Podovski quanto o Arturo Vidal parabenizaram o Flamengo, né, pelo... pelo jogo, né, pela vitória de 5x0, né. Lembrando, pra quem é mais otimista, né, e eu sou, que o Arturo Vidal tá no banco de reservas lá no Barcelona e muito insatisfeito. E o jogador já manifestou o desejo de estar, né, no Flamengo, de vir para o Flamengo jogar junto com o Rafinha, enfim. Né, quem sabe essa não é uma oportunidade para 2020, Arturo Vidal ser esse volante aí que o nosso Jorge Jesus pediu. Né, é uma grande oportunidade e outro detalhe, né, que eu falo pra vocês. Flamengo, hoje aí as mídias rubro-negras, né, e outras mídias noticiando que o Flamengo estaria acertando com... com... o Gabigol, né, muito por conta da declaração do Marcos Braz, mas o canal Flamenguista sem papo na língua já tinha se antecipado aqui pra vocês e dito que o Gabigol é jogador do Flamengo, ele não vai pra outro clube. ao final desse contrato de empréstimo assinará o contrato definitivo, né, como eu já havia noticiado antes, 80% do passe dele será adquirido pelo Flamengo, algo em torno de 16 ou 17 milhões de euros, com a Inter ficando com 20% pra... por conta de negociações futuras, né, o único... a única coisa que está sendo... que será negociado ainda é o salário do jogador. Mas sendo campeão da Libertadores brasileiro, né, e possivelmente mundial, e artilheiro das duas competições, meu irmão, mete a mão no bolso e paga que o garoto vale. Valeu? Tamo junto a sair. Um beijo no coração de todos vocês. Amanhã mais notícias aí no nosso canal. Fui! Manda aí. Vai? Pode ir. Fala, galera. Um grande abraço. Deus abençoe o trabalho de vocês. Valeu? É.